O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Conteúdo livre para todos os públicos. O que vocês precisam encontrar de manipulação, principalmente na área da estética, é com ela na Laborderme. É a sua farmácia de confiança. Pode confiar. Tem 32, 33 anos aí já em Moarama e fazendo o maior sucesso. Não só em Moarama, mas em toda a região. E hoje ela veio com as meninas, né? As filhas lindas, uma gracinha. É a Carol e a? Maria Vitória. Maria Vitória. Maria Vitória é a loirinha, né? Hoje elas vieram acompanhando a mãe, né? Porque a mãe veio trazer uns kits lindos para o dia dos namorados. Vocês acham que a Laborderme só manipula medicamentos, por exemplo? Não! Muitas coisas. Medicamentos, cosméticos e muitas coisas lindas, maravilhosas. Um kit perfeito para você presentear o seu amor no dia 12 de junho. Mês de maio é o mês das noivas, não é? É o mês todo. E na Laborderme, junho é o mês dos namorados. Então, tudo o que você precisar com preço especial, ok? Eu vou para o comercial e volto já já com a Josiane Almeida de Alvarenga. Mês de maio é o mês dos namorados. Pega a sua poupança para o Cicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro. Já de volta do nosso comercial, então vamos cumprimentar, né? Cumprimentar a doutora Josiane Almeida de Alvarenga, da Laborderme. Ela fazia um tempinho, já que não vinha no programa, estava com saudades, né? Estava vindo o doutor Cristiano Barzón. Tudo bem contigo, doutora? Tudo bem, Tamir? Eu estou bem. Você está linda. Obrigada. Você também. Obrigada, mas você está muito bonita. Toda vez que ela vem aqui, ela está mais linda, né? É para vocês verem que tudo que ela tem na Laborderme, de importante para a pele, tudo, ela usa. Ela faz teste nela, né? É por isso que cada dia que passa, ela está mais linda. Verdade, Tamiris. Tanto os cremes, os óleos, as cápsulas também, né? Para os cabelos, para a pele, para a unha, os colágenos. Então, realmente, tudo eu faço uso. Ela faz uso, ela faz teste nela. Ela tem uma pele linda, ela não tem rugas, o cabelo dela tem um brilho lindo, é perfeito. Laborderme, a sua farmácia de manipulação, mas de confiança. O que que você me trouxe de tantas coisas lindas? Tem um difusor aqui que é show de bola. Exatamente. Opções, né? Para mostrar para o público, né? Que farmácia de manipulação, a Laborderme também tem os kits para o dia dos namorados, né? Que não poderíamos deixar passar em branco. Verdade. Então, temos várias opções. Eu trouxe algumas, mas podem chegar até a farmácia e pedir outras opções que temos. Muito mais. Muito mais, tá? Então, trouxe aqui o difusor aromático. Ele também umidifica o ar, tá? Então, é um presente maravilhoso. Um presente maravilhoso. Então, na verdade, dá para ter sempre dentro de casa. Exatamente. Olha aí. E você pode estar colocando o óleo essencial, tá? Eu trouxe os óleos essenciais. Eu vou até pegar aqui. Esse que eu trouxe, ele é mulher. Hum. Para deixar mais lindas, né? Do que já são. Verdade. Eles têm as propriedades aí terapêuticas, além do cheiro, que é maravilhoso, tá? Também tem. É bem atrativo. Temos também. Eles são em rolãozinho, tá? Acabei de deixar de falar. Eles são rolãozinhos. Aí você pode estar passando no pulso. Nossa. Passando assim, né? Prático, prático. Exatamente. Esse daqui é o relaxante. É próprio para relaxar. Então, é um rolão maravilhoso. Um presente que toda mulher vai amar. Eu tenho certeza. Eu coloquei ele junto com o kitzinho da Via Aroma, que são os óleos essenciais. Junto nesse difusor. Isso. Junto nesse difusor. E vai assim esse kit? É assim. Ah, essa... Deixa eu só pegar ele daqui. É, eu estou achando muito show isso aqui. Que lindo, né? Ó, esse daqui, ele... Esse estojinho é específico Via Aroma. Ah, então você já tem a marca do seu estojinho que você pode presentear junto com os olhinhos. Esses olhinhos, eles são a parte. Daí a pessoa vai escolher. Nós temos, é claro que eu não poderia deixar de trazer o Lavanda, que é o campeão de vendas. Por quê? Ele proporciona um sono melhor. Bem-estar. Um bem-estar. Ele ajuda na sensação de quem a pessoa é muito ansiosa, não consegue dormir bem à noite. Então, tanto para o homem quanto para a mulher, esse estojinho, os óleos essenciais, é uma excelente opção. Além de ser muito agradável quem ganha, qualidade de vida é 100%, né? É, é tudo que nós precisamos. E também, aí, essa composição, eu coloquei para trazer as opções de óleos que temos, né? Teatria, pimenta rosa, são tão várias, eu trouxe alguns. O eucalipto, nós temos várias opções dele. É uma maravilha. Excelente, né? Muito bom. Esse eu conheço. E sem contar a ação terapêutica de cada um, que se eu for falar aqui, nós vamos ficar o dia todo, né? Tem muito o que falar, né, gente? A pincidreira, então são todos óleos essenciais, tá? Você mesmo pode compor o seu estojo de óleos essenciais. Nós fechamos a embalagem para presente, tá? Certinho. Com muito carinho pelas nossas atendentes da farmácia. Nós temos a opção também do kit masculino, né? Fora os óleos essenciais que também podem ser para os homens. O kit, então, nós compomos ele com a loção de crescimento capilar. É uma opção maravilhosa. Fiquei sabendo que é um sucesso essa loção, gente. Maravilhoso. Nossos clientes amam. Temos também o gel pós-barba. Esse gel pós-barba, ele evita que faz aquela inflamação da barba. Irritação. Porque tem muitos homens que fazem a barba e fica bem irritada, começa a dar tipo umas espinhazinhas. Exatamente. Fica bem, não fica nada legal, né? Sim, fica infeccionado, né? Fica, infecciona. E tem que pensar que depois dá aquela coceirinha e faz uma casquinha, né? Eu acho que é os homens que tem o fio da barba mais grossinho, né? Além dele ser hidratante, então, ele vai evitar essa inflamação. Olha aí, ó. Que bacana. Quantas novidades. Esse creme hidratante facial masculino, ele também é rejuvenescedor. Então, tem os homens que amam se cuidar. É a hora, gente. Aproveita, né? Que está com preços maravilhosos. Preços especiais. Então, agora é a hora. Aproveitar esse mês do dia dos namorados e aproveitar os valores, né, Tamir? É verdade, gente. Mês de junho inteirinho, então, pra vocês. Exatamente. Labordérmicos. Os preços especiais de todos os produtos que é apresentado para o dia dos namorados. E também temos o sabonete espumante facial. Lembrando que ele vem com essa esponjinha. Nossa. Que é sucesso em vendas. Deixa a tua pele bem relaxada. Exatamente. Um pump dele que você acionar, você já vai passar na pele e ir massageando. Com essa esponjinha de silicone, ele é maravilhoso. Nossa, quantas novidades. E campeã de vendas. Exatamente. Josi, posso escolher o que eu quero? Uma loção pós-barba, um sabonete? O cliente pode, o cliente fica à vontade pra estar escolhendo o que desejar, tá? Temos a opção também de sabonete em barra ou argila preta. Maravilhosa. Nossa. Pra usar na face. Tem na Labordérmica, gente. Olha isso, um espetáculo, hein? Temos. É maravilhoso. Muito bom. E você pode associar conforme a necessidade, tá? Ah, e o meu namorado não usa um gel hidratante, um creme hidratante. Então, um pós-barba com um sabonete, uma loção de crescimento capilar. Esse, eu gosto de fazer ela no spray, pra quem, os homens que usam barba, tá? Então, é muito mais fácil a aplicação, né? Você borrifa na sua barba, massageia com as pontas do dedo e tá excelente. Muito mais fácil a aplicação. Então, temos aí essa opção. Temos mais opções também. Podem ir até a farmácia, chamar pelo WhatsApp, falar com os atendentes lá, que nós estamos ali pra atender com todo carinho e tirar todas as dúvidas. Verdade. Agora, o que que eu vou fazer? Nós vamos chamar o comercial e eu volto já porque tem mais kit. Gente, a Laborderme lembrou de vocês. Lembrou do dia dos namorados. Com muitas opções para os homens e para as mulheres. É lindo isso, né? Muito meigo. Abraço aí, patrão. Abraço pro Cristiano Barzão, que está sempre ligado com a gente. E com esses lançamentos todos, a nossa Laborderme, a farmácia de manipulação, crescendo a passos largos. E isso me deixa muito feliz. Dia após dia, muitas novidades pra vocês. Eu vou e volto já. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu estou na Casa Matos, a casa da moda. E hoje eu vim mostrar pra vocês, mulheres, o que chegou na Casa Matos para os dias frios. O tricô está, olha, em peso neste inverno. Aliás, já começou ano passado, né? Mas eu quero mostrar pra vocês. Olha o que chegou na Casa Matos. Cardigan. Você pode usar com uma blusinha branca, uma preta, uma laranja, o que for. Por quê? Tudo combina bem compridinho com o bolso. Então, gente, show de bola, só de pegar, porque está friozinho, né? Olha também o que chegou. Os blusões de tricô estão lindos. Um bem diferente do outro. Pra aquelas mulheres que não gostam de blusinha fechada. Eu estou usando uma que chegou ontem. Aquelas mulheres que não gostam de usar blusas de tricô fechada, como eu estou usando, tem de botãozinho. É os casaquinhos. Lindo. A minha mãe gosta. Eu comprei um aqui na Casa Matos, ano passado, e dei pra minha mãe. Ela adorou. Olha o rosa. Todo piludinho, bem quentinho pra vocês. Pra usar com calça preta, calça bege, uma calça marrom, calça branca, calça rosa, uma calça pink. É tudo lindo. Hoje está tudo bem colorido, né? Esse aqui já é meu. Já falei pras meninas. Esse aqui é meu. Olha só pra você usar com jeans. Gola alta, com zíper, está muito quente, você abaixa o zíper, está friozinho, você rega o zíper. Olha que lindo, né? Muito bacana mesmo, pra você fazer a diferença nos dias frios. Olha esse aqui. Né? Eu sempre falo que você tem que usar as cores que te dê luz, que te deixe bem. E a Casa Matos está preparada, esperando por vocês, com todas essas maravilhas. Olha essa banca aqui. Muitas novidades em blusas de tricô pra vocês nos dias frios. Venham para a Casa Matos e confira o que eu estou te falando. Utilize o Credi Matos e faça as suas compras. E você aqui vai fazer em formas de pagamentos bem suaves. Casa Matos, esperando por vocês. Já de volta do comercial, vamos continuar aqui com a doutora Josiane Almeida de Alvarenga. Ela é bioquímica, ela é farmacêutica, da farmácia de manipulação Laborderme. Ela veio com kits maravilhosos para o dia dos namorados. Se você ainda não comprou o seu kit, por favor, dá uma passadinha na Laborderme, porque lá você vai encontrar, olha, vários itens para presentear o seu amor. Você é homem e para você é mulher. Por favor, passe lá e confira. Embalagens lindas, fragrâncias maravilhosas, óleos essenciais. Óleos essenciais, gente, isso não pode faltar na tua vida e nunca. Porque ajuda muito, muito no dia a dia, tá? É bom mesmo. Então, agora nós vamos com a Josi. E como eu falei já na abertura do nosso programa no dia de hoje, mês de junho é o mês dos namorados na Laborderme. Não esqueça desse detalhe. Às vezes você está viajando, não deu tempo de comprar o presente para o seu amor e vai chegar dia 15, 18, 20, sei lá. Corre para a Laborderme. Você vai encontrar tudo isso e muito mais para presentear o seu amor. Escuta o que eu estou te falando, você vai me agradecer depois. Josi, vamos presentear, vamos mostrar para que você possa presentear mais kits. Sim, esse daqui então são os femininos que nós elaboramos, tá? Então, eu trouxe nesse daqui um gloss labial hidratante maravilhoso com ácido lurônico, o mesmo que eu já vim falar, né? Já, e que eu tenho, que eu uso. Que é uma delícia. Temos aqui então um sabonete espumante facial. É maravilhoso, eu tenho também. Nessa embalagem, maravilhosa, que qual mulher que não vai gostar, né? Ah, aquelas espuminhas que você passa no teu rosto, vai massageando. Exatamente. Depois lava, ui, é bom demais. Esse que eu trouxe, ele é o adstringente. O rosê? Isso, que é para pele oleosa, para manter uma pele mais sequinha, não esquecendo da hidratação, né? Ótimo. Trouxe também um creme efeito cinderela. Esse é maravilhoso. Ele, você aplica após a maquiagem e ele vai remover todos os sinaizinhos de expressão que tem no rosto. Eita! Isso. É bom demais. É do nome efeito cinderela. Com o tempo eu venho falar dele com mais detalhes. Verdade. Já estou ansiosa para saber mais. Lembrando que como ele é efeito cinderela, ele tem a duração de quatro a seis horas. Mas já está bom. Excelente. Já dá para você ir em uma festa tranquilamente. Exatamente. A perfeição que ele faz no rosto, gente, é maravilhoso. Então, trouxe ele aqui, mais uma novidade que nós tínhamos, mas eu não lembrei de trazer. Porque é muita coisa boa que eu trago, né? Muita coisa que a farmácia tem para oferecer. Verdade, verdade. O sabonete, escolhi para esse o argila branca. Mas tudo bem, pode colocar outra cor de sabonete também. Quem preferir um sabonete em barra de argila, tá? E também aqui, o sérum facial. Rico em vitamina C, né? Que eu falo assim que toda mulher deve fazer o uso de vitamina C para melhorar a pele. Eu comentei essa semana. O brilho, as linhas de expressão, prevenir, ele antioxidante e muitas funções maravilhosas, né? Esse daqui, então, é uma opção. Lembrando que, é claro, pode escolher a preferência, tá, Tamir? Ótimo. Então, trouxe também uma outra opção nessa embalagem prata, também maravilhosa. Escolhida com muito carinho para os nossos clientes, porque merecem, né? Temos, então, o gloss. Coloquei essa opção também. Nessa embalagem maravilhosa. Que embalagem linda. Ela vem com um espelhinho. Ah, melhorou. Ela vem com um espelhinho para quem não tem aquela habilidade em aplicar, fazer o uso no espelhinho. Tá ótimo. Trouxe também um sérum facial rejuvenescedor. Aquele tem a vitamina C, esse ele é rejuvenescedor, com ativos maravilhosos também. E lembrando, se for uma namorada mais novinha, nós temos uns tipos de ativo para estar usando. Aquela namorada que já é a pele mais madura, tem outros ativos. Então, não é o mesmo para todas. Claro que não. Manipulação, personalizo de acordo com o que você necessita. Eu uso um tipo de ativos e você usa outro. Exatamente. A gente tem essa flexibilidade para compor os cremes, os produtos. Idade, varia as idades, varia os ativos. Isso, exatamente. E a necessidade da pele, uma pele de 20 anos, a necessidade de uma pele de 50 muda, né? Muda muito. Esse daqui, então, o sabonete facial espumante também. Nessa embalagem é maravilhosa. Para esse aqui, eu escolhi o calmante para pele que seja mista e seca. Então, vai dar mista ou seca. Então, eu escolhi essas composições. A minha é mista. Camomila, lavanda, calêndula, extrato de pitanga. Então, tudo extrato maravilhoso. Tudo cheiroso. Confuso também esse daqui com um sabonete argila dourada. O pessoal também ama. Tem preto, tem branco, tem dourado. E também, para fechar, um creme facial clareador. Então, nós temos ali várias pessoas com manchinhas, como já trouxe no programa também. Então, uma opção de clareador para compor esse kit. Puxa vida! Se você presentear o seu amor, ela vai estar com o kit completo para cuidar da pele. Maravilhoso, né? Muito bom. E trouxe também uma outra opção. Eu falei anteriormente... Perdão, gente. Caiu um algodão. Eu falei anteriormente dos óleos essenciais. Esse daqui, eu trouxe, então, o difusor, o de tomada, né? Eu trouxe aquela hora... É tudo de bom. O que tem o umidificador. E esse é o de tomada. Você vai pingar a essência ou o óleo essencial, conforme a preferência, e vai colocar ele na tomadinha. É um depositor, né? Exatamente. Ele dá um perfume no ambiente maravilhoso. Deposita ele umas gotinhas, coloca na tomada. Você pode escolher essa opção, né? Para você presentear o namorado ou a namorada. E pode escolher essências individuais também. Que nós temos várias essências. Essa eu peguei a alecrim silvestre. Mas essências tem muitas. Tem as essências que é de signos. Cada signo tem a sua essência. E assim, nós vendemos muito. Então, consultar antes, né? Verdade. Não sei se estou tendo todos os signos ainda, mas pode ligar, consultar. E tem outras. Vou ver o meu. O meu é leão. Muitas outras essências. Signo do fogo. E são maravilhosas, gente. Todas elas. Então, tá aí. Deixando aí uma ótima opção de presente agora para esse mês de junho, né? O mês dos namorados. Isso. E os eternos namorados, que são os casados, né? Sempre, sempre. Não tem idade. Não tem idade para amar, na verdade. E nem para ganhar presente, né? E nem para... Principalmente, gente. Eu amo ganhar presente. Exatamente. Muito bom. Estamos ali aberto a perguntas. Qualquer dúvida, o pessoal pode ter contato com nós. E, Josi, eu quero uma opção assim mais em conta. Temos. Josi, não tem diferença no preço. Coloco o que você escolher. Estamos lá. Eu só quero dois produtos, por exemplo. Pode. Vai a caixinha bonitinha com dois produtos para você. Lá eles fazem a forma que você puder e quiser. Exatamente. Estamos lá para atender de acordo com a necessidade de cada cliente. Gente, quanta coisa gostosa, cheirosa no dia de hoje. Hoje o dia está muito cheiroso. O programa hoje ficou assim, olha, espetacular. Então, a Labordermi, a farmácia, a sua farmácia de confiança, porque ela é minha já há muitos anos. Então, faça isso também. Eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. Porque se ela está 33 a 34 anos, 33, se não me engano, na praça, como dizem, que ela está aí servindo a população, porque dá resultado e é uma boa farmácia de manipulação. Então, procure. Eu tenho certeza que você vai gostar como eu gosto, a minha família gosta. Josi, mais alguma coisa? Somente por hoje, acho que já até me estendi mais. Não. Falar de coisa boa, a gente tem que se estender mesmo. Você quer deixar algum contato, contato da farmácia, para que as pessoas entrem em contato, para saber mais coisas? Isso. Telefone fixo da farmácia, 3621-3637. Pelo WhatsApp, podem pedir para mandar foto, tá? Para ver com mais detalhe. Isso. A Vitória é a nossa colaboradora do WhatsApp. Pode pedir para ela mandar foto do que tem, as embalagens. Ela vai te atender com muito carinho, assim como as nossas atendentes do balcão. Nosso WhatsApp, 99970-0504. E ela vai montar aquele kit lindo e maravilhoso, para o seu amor, para o homem e para a mulher. Um abraço, Cristiano Barzon, a sua esposa Vanessa e todas as pessoas, os bioquímicos e farmacêuticos, que trabalham na sua empresa. Uma empresa de responsabilidade, que trabalha com responsabilidade e servindo a população também. Muito obrigada, um abraço grande para todos vocês e feliz dia dos namorados, né? Ame, ame e beije muito. Obrigada, Josi, que Deus abençoe você. Agradeço, Tamiris. As nossas menininhas estão aqui esperando. Vou aproveitar, né, o mês de junho, o dia dos namorados. Isso. Vou mandar um beijo e um abraço para o meu marido. Qual o nome dele? O meu eterno namorado, Cleverson Alvarenga. Um beijo de todo o coração. Olha só. Puxa. Ela manda o kit depois. Kit Laborderme. Eu vou ficando por aqui. Nós temos mais uma matéria bem interessante para vocês. Acompanhem. Abra uma poupança. Poupe, poupe a besta. São milhões de prêmios. Entre nessa festa. E leve com você. Seu sonho mais louco. Concorra milhões. Lindos no seu bolso. Promoção Poupança Premiada Cicred. Traga a sua poupança para o Cicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro. Proporcione para o seu dia a dia bem-estar e qualidade de vida através da aromaterapia com produtos naturais da loja Blanche. Óleos essenciais, águas perfumadas, hidratantes, sais de banho e infusores para fortalecer as defesas do corpo e reduzir os sintomas de estresse e ansiedade. Para acompanhar cada estação com estilo e conforto, a loja oferece para você belas peças para moda feminina que elevam a autoestima e completam qualquer look. Leve também para o dia a dia do seu lar novos aromas, fragrâncias e detalhes que vão deixar o seu ambiente mais leve, tranquilo e sofisticado. Se você busca por uma experiência inesquecível, visite a loja Blanche. Bom, nós já estamos aqui então com o nosso entrevistado também de hoje, trazendo informações da Agência do Trabalhador, que é o senhor Fábio Parmegiani, gerente da Agência do Trabalhador. Reginaldo Barros saiu e ele assumiu. Tudo bem contigo? Tudo bem, Denise. Prazer em te conhecer. Prazer é meu estar aqui com você. Obrigada por ter vindo. Muito bacana. A gente não poderia perder essa oportunidade. Porque nós estamos, como você bem diz, substituindo o Reginaldo, que fez um excelente trabalho. E nós precisamos disso, precisamos da imprensa para poder dar sequência e dar divulgação no trabalho que o Reginaldo vinha fazendo e que nós estamos tentando dar sequência com a mesma qualidade. Verdade. Verdade. O Reginaldo fez um trabalho muito bom e hoje ele está no Amotrans. Isso. Lá fazendo um trabalho também. E então, ah, também que deu tudo certo, né? Eu acho que lá é um pouquinho mais complicado. É. Porque lidar com o trânsito não é nada fácil. Não é fácil, mas ele entende da coisa. Entende. Ele já trabalhou lá em gestões anteriores. Verdade. Inclusive, às vezes, algumas pessoas perguntam, ah, mas por que o Reginaldo saiu? Ele saiu por causa da competência dele. Ele foi para lá por causa da competência. Sem dúvidas. Prefeito e administração, nós somos um time, né? E a administração, o prefeito precisou dele lá e falou, Reginaldo, preciso nesse momento de você ir lá. E ele aceitou de pronto porque ele gosta de desafios. E pode ter certeza, mesmo com pouco tempo que ele está trabalhando lá e eu estou acompanhando, ele está desenvolvendo um trabalho espetacular. É, eu entrevistei ele esses dias, batemos um papo e é verdade. Sobre Maio Amarelo, né? É, Fábio, você está chegando. Fala um pouquinho para mim por que a agência do trabalhador. Por que que ela se faz necessário no município? E qual a ligação dela com a administração? É, a agência do trabalhador, ela é ligada, é um órgão do município, né? Do município de Morama. Nós somos vinculados à Secretaria de Indústria e Comércio, secretário Marcelo Adriano. Então, a agência do trabalhador, nós somos, eu costumo dizer que nós somos um braço, um elo entre o empregador e a pessoa que está lá procurando emprego, né? Por quê? Veja bem, Tamiz, hoje nós temos, eu costumo dizer, a gente vê por aí e às vezes a gente conversa com prefeitos de outros municípios. Morama está numa situação diferenciada. É, está sobrando vaga de trabalho. A gente vê muito falado. Eu tenho acompanhado, é verdade. A nível de Brasil, a gente vê muitos municípios que faltam emprego. As pessoas reclamam porque não têm emprego. Morama está ao contrário. Nós temos bastante emprego, nós temos bastante vaga. Para você ter uma ideia, nós fizemos, no último dia 28 de abril, nós fizemos um feirão em frente ao Centro Cultural, um evento que o Reginaldo já tinha feito no ano passado, nós repetimos, porque foi sucesso no ano passado. Ah, já foi repetido? Já. Que bom. Ele fez o ano passado e nós repetimos esse ano. Tudo que é bom tem que repetir, né, Fábio? Exatamente, deu certo no ano passado, fizemos novamente. E no feirão foi oferecida 600 vagas, 601 vagas, para você ter uma ideia, né? Nossa. E, assim, dessas 600 vagas, nós conseguimos atender no dia lá, se eu não me engano, perto de 400 pessoas que foram encaminhadas, inclusive saiu gente empregada de lá. Por quê? Quando a gente desenvolve esses eventos, a gente faz uma parceria com os empresários, com os empregadores, e grande parte das empresas, principalmente as maiores, elas disponibilizam os profissionais de RH para estar fazendo entrevista no local, lá. Então, muitas vezes a pessoa, acontecia da pessoa passar pelo ônibus, nós temos um ônibus do Emprega Mais Paraná, que ele é cedido pelo governo do estado, Secretaria de Trabalho, e esse ônibus, ele é uma agência trabalhadora. Foi aquilo, então, que a Silvia Vendrão me falou no programa. Exatamente, o que a Silvia disse. Ai, que bacana. O ônibus do Emprega Mais Paraná, ele nada mais é que uma agência, ele tem toda a estrutura na agência. Uma agência itinerante. Isso mesmo. E, então, assim, as pessoas passavam pelo ônibus, faziam o cadastro e tal, e se identificavam com alguma vaga, e algumas dessas empresas já estavam ali. Então, a pessoa saiu do ônibus e já ia fazer entrevista. Olha só que massa. E deu certo, assim, que, sabe, bastante gente ainda saiu contratada dali. O evento foi numa sexta-feira, então só ficou pra, no começo da semana, acabar de acertar os detalhes de exame médica, aquelas questões mais burocráticas, né? Mas, assim, o evento foi espetacular. Mas, pra você ver, né, o que eu tava falando, a questão da quantidade de vagas, né? Nós fizemos uma captação especial pra essa, pra esse evento específico, e chegamos a 600 vagas. 600 vagas. E as pessoas reclamam tanto da falta de emprego. É verdade. Só que daí que tá a questão, né, que você falou. Eis a questão, às vezes, das pessoas também se acomodarem e não fazerem cursos. Senac está aí com cursos gratuitos. Tem pagos também, viu, gente? Mas tem muitos cursos gratuitos, e também nós temos outro órgão também, que tem muitos cursos profissionais. Sim. Então, você pode se tornar um grande profissional fazendo esses cursos no SESI e Senac. Todo sistema S, eles têm uma grade de curso, né? Nós temos uma parceria... SESI e SESC. Tem uma parceria forte com o Senac, com o SESC, com o SESC e Senac, que já são cursos mais ligados à área do transporte, mas também tem cursos excelentes. Eu costumo dizer, esses dias eu tava conversando com o pessoal lá, com a diretoria do SESC e Senac. O pessoal conhece muito o SESC e Senac pela questão da vacina. Não sei se você lembra. Lembro. O SESC e Senac é aquela instituição que ela tá bem em frente ao pronto atendimento nosso ali, né? É. E, às vezes, o pessoal fala assim, ah, eu sei, é lá onde eu tomava a vacina. Só que, assim, o pessoal precisa ir lá conhecer, sabe? Tem muitos cursos lá. E é uma estrutura maravilhosa. E, assim, não tô aqui pra fazer propaganda deles, mas eu gosto de falar porque são parceiros. Aquilo que é bom a gente tem que falar, né, Fábio? Eu gosto de falar porque são parceiros e a população precisa saber disso. Às vezes, a pessoa fala assim, ah, mas como é um órgão ligado só ao transporte, então só quem trabalha com transporte pode fazer? Não. Então, lá eles têm, todo o serviço deles é aberto a toda a comunidade também, né? Então, assim, nós temos parceria com todo mundo, com o SESC, com o SENAI. E, assim, a administração hoje, o prefeito Hermes Pimentel, tem essa preocupação porque nós poderíamos ficar lá na agência só esperando a pessoa vir à procura do emprego e, olha, o emprego nós temos é esse. Só que a grande dificuldade que nós temos hoje, que os empregadores têm, é justamente achar esse profissional com essa qualificação, com a qualificação que ele precisa. E, pensando nisso, o município, nós estamos trabalhando nesse sentido, né? Como você disse, tem muitos cursos gratuitos, realmente, que a própria instituição oferece gratuitamente, só que tem alguns cursos pagos. Tem. E onde o município entra nessa? Nós temos recurso, o município compra esses cursos dessa instituição e daí oferece de forma gratuita. Então, tem cursos rolando hoje, acontecendo hoje, para você ter uma ideia, nós temos curso de garçom, se você for lá no SENAC para fazer, eu não sei, assim, certinho o valor, mas não é barato. E nós temos turma fazendo esse curso. Nós temos três turmas, na verdade, nós temos uma que já iniciou agora e temos mais duas turmas para os próximos meses aí, já está acontecendo. Nós fizemos um curso, uma parceria com o SESC e SENAT, curso de operador de empilhadeira, porque tem muita demanda, né? Às vezes você pode falar, mas por que esse determinado curso? Porque nós ouvimos os empregadores, então, baseado na demanda que eles precisam... É o contato que vocês têm sempre. Então, assim, nós tivemos essa dificuldade, o pessoal reclamou, falou, puxa, eu preciso do operador de empilhadeira, mas a gente não está conseguindo gente qualificada. Eles têm, até tem algumas pessoas que sabem operar, mas não têm o certificado, né? E eles não podem contratar. Então, pensando nisso, o prefeito falou, não, corre atrás, vamos ver esse curso, vamos pagar esse curso e vamos oferecer esse curso de forma gratuita, porque a gente sabe que, infelizmente, nem todo mundo tem condição de estar pagando esse curso, né? Então, o município entra com essa parceria oferecendo. Esse de operador de empilhadeira mesmo foi formado uma turma recentemente, mês passado, e nós temos mais duas turmas para vir por aí. Nós vamos estar anunciando daqui a um tempo quando que vai ser, assim, que o pessoal do CSENAT, porque daí são eles que organizam a questão de datas, né? Assim que eles divulgarem para a gente, a gente vai estar divulgando também. E o triste também, vou te falar uma coisa, viu, Fábio? A gente que acompanha, nós que trabalhamos com o Médio de Comunicação, o prefeito paga às vezes caro para os cursos que não são baratos, como você falou. E às vezes o aluno vai lá, faz a matrícula, tudo, vai lá três, quatro aulas, depois já não vai mais. Então, já tomou o lugar de uma pessoa que queria muito fazer e que com certeza ia começar a ir e iria até o fim do curso, né? Então, ele às vezes ocupa uma vaga e logo ele já larga. Tem muitas pessoas, eu fiz muitas matérias no SENAC anos atrás, é que tinha lá 15 vagas, mas vamos imaginar para a panificação, 15 vagas. Daí, fechou, 15. Sabe quantos que chegam ao final do curso? Sete, oito, por aí. Ah, para você ter uma ideia, Tamirice, agora, há 15 dias atrás, nós tivemos início dessa primeira turma do curso de garçom. E nós tivemos uma certa dificuldade de, eram 15 vagas. E colocamos, anunciamos e tivemos dificuldade de preencher essas 15 vagas, né? E muitas vezes você pode pensar assim, ah, mas curso de garçom, mas quem vai querer trabalhar de garçom? É uma profissão espetacular. É. Eu respeito demais. Eu também. E o nosso secretário, Marcelo Adriano, ele pensando nisso, e assim, ele já teve, por que o curso de garçom? Ah, mas de onde vocês tiraram isso? Nós tivemos reclamação de proprietários de pizzaria, de restaurantes, que, olha, a gente precisa muito do garçom, mas a gente não encontra essa pessoa qualificada. Por que vocês não fazem um curso? Pensando nisso, o secretário Marcelo falou, não, vamos correr atrás, conversando com o pessoal do Senac, eles desenvolveram esse curso. Aí, com muito custo, fechamos uma turma de 15 alunos. Fechamos, aí o pessoal do Senac faz todo aquele trabalho de matrícula e tal. Esse curso foi num sábado de manhã, o início dele. Tentamos fazer um horário que ajustasse com a rotina deles. E na sexta-feira, finalzinho da tarde, o pessoal do Senac, a equipe do Senac ligaram pra todos, telefonaram pra todos, mandaram mensagem e tal. Tudo confirmado. No outro dia, na abertura do curso, fomos lá com o prefeito, tudo, tinha sete alunos. Então, quer dizer, quase metade desistiu. Eu já imaginava o que você ia falar a respeito do assunto. Infelizmente, tem isso. E nós estamos, assim, tentando ver alguma forma de poder atrair mais esse pessoal. Porque a vaga de trabalho tem, o empresário tá carente desse profissional. Nós temos empresas na cidade que têm condições de aumentar a produção e não aumenta por falta de mão de obra. Então, nós estamos, nós como município, tentando buscar uma solução pra isso. Oferecendo o curso gratuito. E estamos pensando em alguma coisa de tentar atrair mais. Nós estamos conversando diariamente pra tentar atrair mais a população pra fazer esse curso. Porque o trabalho é só sair de casa e ir lá e fazer o curso. Não, mas é verdade. É triste, sabe, ouvir tudo isso. Porque o Reginaldo, muitas vezes, veio e falou a mesma coisa, Fábio. E a história se repete. Você está precisando de trabalho. Infelizmente, você não está trabalhando. Era um motorista. Ou você trabalhava no escritório, está sem trabalhar e as contas chegam em casa. Mas eu trabalhar de garçom? Nossa, que decadência. Gente, é um trabalho lindo. É lindo. Mas tem que fazer o curso. Por que você tem que fazer o curso de garçom? Saber atender os clientes numa pizzaria, num restaurante e assim por diante. Como servir um lanche. Então, tudo isso, as empresas precisam, as empresas alimentizes, elas precisam de profissionais qualificados. Porque se você não tem o curso, vai atender uma mesa, vira a bandeja em cima do cliente, ou refrigerante, sai quebrando louça. Você precisa. E muitas vezes, a prefeitura paga esses cursos e vocês não levam a sério. Infelizmente. Emprego tem. E daí, Tamires, pensando nessa linha de raciocínio, o que acontece? Às vezes, a pessoa fala assim, ah, mas eu vou trabalhar de garçom, numa pizzaria, não. Você já parou para pensar, o Moarama não é só uma cidade universitária. Nós somos a cidade polo da nossa região. Nós estamos com um sonho para ser realizado. Acredito que esse ano, não mais tardar, começo do ano que vem, que é a conclusão do nosso centro de eventos. Então, tem muito evento, tem muita coisa boa para acontecer em Moarama. Já acontece. Graças a Deus, nós vencemos essa pandemia, na época da pandemia, essa questão de eventos foi, realmente estava, né? Parou tudo. Mas, assim, nós temos muitos eventos. Muita coisa acontece em Moarama. Não é só a pessoa fazer o curso de garçom, só para trabalhar lá na lanchonete. Enfim, tem muita coisa boa para vir por aí, né? Muito evento grande e necessita desse profissional, que é um profissional que, e olha, vou dizer para você, conversando com o pessoal aí, não ganha pouco, não. Claro que não ganha. É uma profissão excelente. Eu tenho amigos... Tem as gorjetinhas bem gordinhas. Eu tenho amigos, assim, em lugares que a gente frequenta, que a pessoa, dizer assim, vive disso. Claro, é uma profissão. E a pessoa vive disso, sim. Vive, vive bem. Não é só um bico, sabe? Muitas vezes a pessoa vê a profissão de garçom como um bico. Ah, eu trabalho lá e à noite eu vou fazer um bico como garçom. Não. Dá para viver como garçom, sim. É uma profissão... Profissão linda e digna. Com certeza. Agora, falando em trabalho, em atendentes, como que está, por exemplo, o nosso shopping? O shopping Palácio, ele se instalou aqui na cidade e sempre ele teve, assim, um problema, às vezes, as lojas, com atendentes, né? Por motivo do horário, que é um horário diferenciado, né, Fábio? Será que nós... Eu já tenho procurado muita agência, tenho atendido? Olha, a questão do shopping é assim, a gente sempre atende, sempre... Nós temos o shopping, a gente costuma dizer, dividimos em duas partes. Tem o shopping, a empresa Shopping Palácio, ela contrata bastante pela agência, sim. Sim. Nós temos todo o serviço prestado ali e tem as lojas lá do shopping. Grande maioria delas também contratam pela agência, algumas não, né? Mas o shopping tem essa dificuldade, realmente, da questão do horário. Por motivo do horário. A administração está... Inclusive, eu estive conversando com a Silvia, o pessoal do Estado também estão correndo atrás. A questão de transporte tem uma certa dificuldade, mas isso tudo a administração também está tentando ajudar para poder facilitar para essas pessoas, né? Mas tem muito disso, sim. O que acontece muito, até eu queria tocar nesse assunto, é que a gente está tentando fazer um trabalho de incentivo para as pessoas usarem mais a agência, os empregadores... Os empregadores e os empresários. Exatamente. Porque a agência está ali, é gratuito, o empresário não precisa gastar nada com isso. A gente sabe que por aí, por fora, às vezes tem alguma empresa que se diz uma agência de emprego, mas ela cobra para isso, para estar fazendo esse tipo de trabalho. E a agência não, a agência é um órgão do município e nós estamos ali para servir, né? Então, assim, a agência trabalhadora está lá, nós temos uma estrutura grande. Agora mesmo, eu saí da agência, eu estava tendo uma empresa lá fazendo entrevista. Mas como que funciona isso? Além dessa prestação de serviço, da gente indicar, nós podemos, por exemplo, se você tem uma empresa, de repente você tem uma loja ali no centro e tal, e você precisa contratar lá duas vendedoras, duas funcionárias. Se você fizer essas entrevistas na sua loja, pode ser que até te atrapalhe o seu dia. Sim. Porque, de repente, você anuncia lá na rede social ali, fala, olha, eu estou precisando, coloca lá, estou precisando de duas vendedoras para a minha loja. Vai muitas pessoas lá. Vai fazer uma fila lá, porque tem bastante gente. Não é legal. Não é legal. Então, nós disponibilizamos a agência trabalhadora, nós temos salas separadas, reservadas lá para isso. Você vai, o profissional, o seu profissional do RH vai lá, faz a entrevista com calma, tranquilo, faz toda essa triagem lá. Então, nós disponibilizamos isso. A gente faz esse pedido para o empresário usar mais a agência. Nós já tivemos casos, às vezes, do empresário, no passado, bem lá atrás, falou assim, ah, eu não uso muito a agência porque uma vez eu usei, mas a agência me mandou um profissional lá que não era bem o perfil que eu precisava. Nós estamos mudando isso também. Por quê? Quando você precisar da agência, você, que eu digo, você é empresário, empregador. Nós estamos lá de portas abertas para conversar. Você pode ir lá e conversar até, inclusive, com as atendentes. Olha, gente, eu vou colocar, disponibilizar duas vagas aqui, mas eu preciso assim, assim, assim. Então, a atendente, quando ela vai atender a pessoa, ela já sabe, olha, aquela empresa, essa pessoa aqui serve, olha, essa aqui não é bem o perfil daquela, então não vão encaminhar. Então, nós temos esse cuidado para poder realmente encaminhar para a empresa aquela pessoa que realmente se encaixa no perfil, né? Verdade, verdade. Então, gente, a agência do trabalhador está aí e agora com o gerente, o novo gerente, né? Fábio Parmegiani. Então, chegar, conversar, trocar ideia, os empresários vão até lá conversar com o Fábio ou com uma das atendentes e trocar umas ideias que, para a certeza, eles estão abertos para todo tipo de opiniões, né? Trocar ideias e chegar num consenso para que as coisas fiquem boas para vocês e também para a agência. É como o Fábio falou, se você colocar no anúncio, tá, a loja ABC, então vai fazer fila. O que é que vai acontecer? Você não vai conseguir atender, você vai ficar nervoso, os clientes vão chegando e está aquele, né, aquela loucura toda e se você está numa entrevista com um, né, uma pessoa que está ali em busca dessa vaga, você não tem paz. Às vezes o seu funcionário chega lá, ó, dá para dar um desconto na tal peça, o que que você pode fazer? Sempre vai ser interrompido. Então, use a agência do trabalhador para isso. Eles estão abrindo isso, né? É uma possibilidade muito boa, então é só você querer. Fábio, algo mais que você queira deixar? Quero, quero assim, vou aproveitar, já que você abriu espaço. Também, assim, e pensando nisso, nós, falei bastante da questão do empregador, mas o foco nosso é a pessoa que está procurando um emprego, né? Claro, sempre. Então, assim, pensando neles, nós disponibilizamos também a questão, por exemplo, de currículo. O que a gente percebe muito? Muita gente chega na agência à procura de uma determinada vaga, ou muitos vão, tipo assim, ah, eu encaro qualquer coisa, mas o currículo, né? O currículo hoje é um documento fundamental, precisa ter. E é verdade. E, infelizmente, muitas pessoas, às vezes, não sabem, nem sabem fazer um currículo. Às vezes, fazem aquele currículo, não está legal, e nós temos profissionais na agência para isso. Olha que bacana. Então, a nossa funcionária, os nossos atendentes lá, eles já identificam quando vê que está um currículo, que está meio fraquinho, que está meio desatualizado, alguma coisa, coisa. Então, nós temos funcionário para fazer isso, para dar uma turbinada no currículo, dar uma melhorada nesse currículo. Muitas vezes, a pessoa não tem o currículo, a gente faz o currículo na hora lá, pega os dados, tira uma foto. Enfim, o que nós podemos estar fazendo... Vocês estão ajudando em tudo. Bacana. E estamos pensando até para o futuro aí, o futuro próximo, né? Está fazendo uma parceria com alguma universidade, para ter pelo menos umas duas ou três vezes por semana lá, psicólogo, alguma pessoa, algum profissional, para estar orientando como se comportar em uma entrevista de emprego. Isso é muito importante, né? Como se vestir. Como se vestir. São pequenos detalhes que talvez a pessoa ache que não faz a diferença. Mas que faz a diferença. Faz a diferença, né? Quando nós fazemos eventos maiores, eu sempre costumo, a gente consegue trazer parceiros para fazer esse tipo de trabalho, né? Mas no dia a dia ali, a questão do currículo já tem. Estamos tentando trazer algum profissional que se disponibiliza para fazer esse trabalho, né? Porque às vezes a pessoa vai e a pessoa quando está sem emprego, ela está meio fragilizada, né? E a gente precisa prestar esse tipo de trabalho, né? E estamos tentando, estamos nessa linha de raciocínio, tentando oferecer o que a agência puder oferecer de bom para quem está ali a procura de emprego, porque o que nós queremos é o resultado lá na frente, essa pessoa realmente sair empregada. A cidade de Moarama, aqui no Paraná, nós temos uma agência de trabalhador humanitária. Essa é a realidade. Eles procuram fazer de tudo para que o candidato se sinta bem e ainda eles ajudam o candidato elaborar um currículo legal, porque às vezes você faz um currículo lá assim meio, né? Às cegas, como a gente fala, mas tem algo que você já fez e que é muito importante e que às vezes aquilo é muito importante para o empresário. Aquilo que você fazia muito tempo atrás e que você esqueceu de colocar no seu currículo. use a agência do trabalhador e arrume o seu trabalho digno, né? E a respeito dos garçons, são louváveis. Um abraço para todos os garçons aí da cidade. Fábio, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. E o programa do Otamir está de portas abertas para sempre que você precisar. Obrigado. Hoje você estreou na televisão, hoje ele debutou. Mas nós estamos aqui sempre prontos a atender todas as necessidades e todas as informações necessárias que você tem que passar para a nossa população de Morama a respeito da nossa agência do trabalhador. Obrigado também. Muito obrigada, Fábio. Valeu. Tchau. 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 Promoção Poupança Premiada Cicred Traga a sua poupança para o Cicred e concorra a R$ 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já estou na minha cozinha e vou falar para vocês o que terá na minha cozinha no dia de hoje. Hoje nós teremos amendoim cri-cri. E o nosso amendoim cri-cri vai o amendoim, vai açúcar, vai água, canela em pó e um pouquinho de fermento em pó para deixar ele com leveza. Essa é a dica da minha cozinha no dia de hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa culinária, ela é prática, vai pouquinhos ingredientes e deliciosa, que é o amendoim cri-cri com canela em pó. Eu tenho certeza que você vai gostar e também irá agradar os filhos, o maridão, os amigos. Sabe aquela receitinha que você deve ter em casa sempre? Eu sempre falo, amendoim cri-cri, o biscoitinho sempre é bom ter em casa porque sempre chega alguém fora de horas e chega com criança, né? E vai agradar. Então, vamos à nossa culinária do dia de hoje? Vamos começar então. Vai o quê? 500 gramas de amendoim. Eu vou colocar o amendoim graúdo, que muita gente chama de amendoim cavalo. Então, eu vou utilizar esse porque eu acho que fica bem mais gostoso. Vou colocar... Eu vou fazer na minha frigideira grande, porque é mais fácil para ver, né? Então, eu vou aumentar o fogo. Eu vou deixar ele um pouquinho, dar uma pré-torradinha e depois nós vamos colocar água e o açúcar. Ok? Um pouquinho de canela e vamos finalizar com a canela. Então, vamos agora cuidar dessa parte. Bom, já coloquei então o amendoim na frigideira. Deixei torrar um pouquinho. Coloquei 200 ml de água, tá? Duas xícaras, tipo... Se a gente fala tipo chá, eu falo café porque eu não tomo chá. Eu tomo meu chazinho sim, mas tomo em copo. Mas aquela xícara normal que você toma café, eu coloquei duas xícaras de açúcar, tá? Se você não conseguiu pegar todo o processo, coloquei uma pitadinha de fermento em pó e também eu coloquei um pouquinho de canela em pó já. E o restante eu coloco depois. Então, esse é o processo. Gente, olha só. Ele já secou. Quando ele começa assim a reduzir a caldinha, ele seca rapidinho. Aqui eu vou colocar o restante da minha canela em pó. E o amendoim está pronto. Olha só que maravilha. A gente paga tão caro, né? Prontinho isso aqui no mercado. E você faz com meio quilo, você paga uns 700 gramas, eu acho, de amendoim. Porque aumenta bastante. Onde estava o amendoim cru, nós vamos colocar o que está pronto agora. Só que eu não vou conseguir experimentar. Muito quente, né? Queimar a boca aqui não é... Não é legal. Então, aquele está prontinho. Onde estava o nosso amendoim cru, eu vou colocar o amendoim pronto. Nem tirei, ó, as casquinhas do amendoim que estava aqui. Deixa eu colocar assim. Vamos ver. Vê se cabe. Ó, fica bastante açúcar no fundo. Tinha dado menos da metade do refratário, né? O amendoim ficou no fundo. E agora, ela deu cheia. Então, aqui está o nosso amendoim cri-cri, que vai de diferente nesse amendoim. Vai meia colherinha de chá de fermento em pó e também uma colherinha legal, uma colher, eu vou falar assim, rasa de sopa de canela em pó. Ó, fica saboroso, cheiroso. Eu tenho certeza que vai agradar a todos vocês, ok? Então, um bom apetite. Eu não vou experimentar, que está muito quente, mas é saboroso. Eu vou ficando por aqui, deixando o meu beijo, o meu abraço. Muito obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Eu volto a qualquer momento com muito mais informações. Lembrando que toda a matéria que nós fizemos aqui no nosso estúdio, no programa da Tamires, nós estamos lá no canal no YouTube. O mesmo horário que se passa na TV está lá no canal no YouTube, que é o programa da Tamires também. Então, acesse. Dê um joinha, curte o nosso trabalho, se inscrevam, porque você só tem a ganhar com isso. Porque tem muitas informações que, às vezes, você não sabe tudo por aí. Mas, lá no programa da Tamires, você ficará sabendo e ficará muito bem informado como o meu bate-papo com o Fábio no dia de hoje. Ok, gente? Beijos, abraços e até a próxima!